Seja muito bem-vindo ao canal Powerplay BR, siga nosso canal e assista a conteúdos exclusivos sobre filmes, séries e games. Tudo feito pra você! Kung Fu Panda 4, data de estreia, elenco e tudo sobre a volta do panda interpretado por Jack Black. Tudo o que sabemos sobre a volta do panda que adora Kung Fu e bolinhos. Kung Fu Panda 4 foi anunciado para lançamento em 8 de março de 2024, mas devido às greves de roteiristas e atores em Hollywood, existe a possibilidade de adiamento. Essa não seria a primeira vez que um filme da franquia é adiado. O filme seguirá Paul, interpretado por Jack Black, saindo do Vale da Paz e indo para a Cidade Grande. Lá, ele enfrentará uma feiticeira chamada Camaleão, que pode invocar os espíritos de vilões do passado de lutas de Kung Fu do Panda. Outro ponto-chave será a luta de Paul contra sua própria mortalidade, levando-o a procurar por um sucessor como o Dragão Guerreiro. Embora haja uma sensação de finalidade neste filme, ainda não se sabe se será o último da franquia, já que os diretores evitam deixar finais abertos nas sequências anteriores. Essa estratégia de jornada concluída permitirá que os cineastas façam com que Kung Fu Panda 4 pareça uma despedida para a franquia, ao mesmo tempo em que deixe a porta ligeiramente aberta a casa ou uma nova história se apresente. Confira agora o trailer oficial de Kung Fu Panda 4. Sua história pode não ter um início tão feliz, mas isso não faz você quem você é. É o resto da sua história, quem você escolhe ser. Wow! Você me engança? Perfect. Really? No. So, let's go home. I am Po. Dragon Warrior. Skadoosh! That is why I chose you, Po. And my true successor. Who are you? I've been asking the same question. Kung Fu Panda 4 tem um lançamento aguardado para 8 de março de 2024. Em breve traremos mais novidades do filme. Aguarde! Continue acompanhando o canal e não perca nenhum conteúdo. Obrigado e até mais! Estamos para o trabalho de podemos, pois podemos ver parece que não serve como do filme. E depois... Nós podemos ver pra cá. Patrocismo espé Eu vou pegar você, В Zachרה Trump. Continue acompanhando o filme para o filme! Novo... Tecione tahara E acontece... Tchau!